Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Seis Botões, meu nome é Felipe e chegamos no quarto andar. O Dr. Clampins tá pegando fogo lá no laboratório. Tem um T-Rex. Hum, tá bloqueado em Brasil. Full Recover, quarto andar. E agora? Tá bloqueado o negócio. Como é que eu vou abrir isso aqui? Tem que dar a volta? Caramba, eles vão ficar girando o tempo todo aqui? Gira aí! Gira aí! E agora, Brasil? Não sei o que fazer. Foi um... Nossa, por que eu mirei o outro? Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Não sei o que eu vou abrir isso aqui. Acho que a gente vai ter que descer pra infinitar aquele T-Rex, hein, mano? É isso mesmo? Caramba, é três, mano. Ah, ele foi pra longe, filha da mãe. Aí os dois se juntam. Mais um aqui, vou dar no outro. Tchau, tchau. Complicado. Ganhei mais um. Remoção de status. Bom, pra mim tá bom, porque a gente não vai morrer pra esses caras e... E ainda vamos ganhar um... Um level, hein. Foi de base. Clamp K. E já passou por aqui. Aqui é onde caiu as paradinhas, né? Porque eu não tenho um mapa, né? Clamp K. Aparentemente estamos no caminho certo, né? Um bicho de carne, meu. É evidente que... É Brasil. Ele tem chifre. Um bicho de carne no... No museu? Eita, já pegou. Nossa, ele sai dando chifre, mano. Foi atrás. Meteu um riozinho. Caramba, ele tirou 100, mano. Energy Shot. Eita, não matou. Opa. 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 Morreu. Ixi, só ficou... No cantinho da cabeça, mano. Outro recover aqui, senão a gente se lasca, mano. Vou meter outro Energy Shot aqui, hein? Continuar assim. Toma outro. Tomou trezentão. Liberate. O que é? Eu não sei. Estamos na merda. Nossa, eu dei quase todas as curas, Brasil. Eita. Mãe do céu. O que foi isso, meu? Me jogou lá embaixo. E aí, Brasil. Meu body feels like a burn out. A gente tá queimando? Não, estamos em espaço Ih, meu Deus do céu, cara Pronto, tá lá Olha o nosso problema aí Olha o nosso problema aí Pulou o problema Eita, meu Deus do céu, cara E agora, Brasil? Nossa, eu tô sem PE Só tem um lugar pra acertar Ai, pegou Pegou dois hits Nossa, mano Revive Qual que foi que a gente ganhou agora, meu? Liberate A gente tá sem um negócio Temos itens Vamos tentar usar esse liberate aí depois Ih, Brasil Vou manter nossa saúde lá em cima Não pegou Ótimo Lá vem de novo Ah, pegou Vamos testar o liberate, mano Ixi, tô preso aqui, Brasil Ferrou Ferrou Também Não tem mais curas Vamos lá Vamos testar o liberate Vamos testar o liberate Vamos testar o liberate Vamos ao Liberate? Vamos ver Eita Brasil, eu virei um anjo Tomei dano Meu Deus, eu virei um anjo, cara Liberei a mitocôndria Matei Meu Deus, Brasil O que foi isso? Acho que a gente precisa voltar para aquela parte onde o bicho empurra a gente para baixo Onde aquele monstro empurra a gente lá para baixo Opa, pegou Deu esse crítico Caramba Os outros rio Max rio Saiu melhor do que entramos Hum, abriu Tá fechado Agora eu vou subir, mano Nossa, deu dois hits Mais outro hit Nossa, deixou o Poison Energy Shot 300 Perdi muito tempo aqui não, cara Será que foi daqui? Eu tenho que ir lá embaixo Foi aqui? Pode sair aqui do Da nossa esquerda aí Parou o som Explodiu Pronto, agora vai todo mundo sobreviver Aqui também está fechado, Brasil Acho que eu vim daquela porta, né? Ou não? Foi de base Ai, tomei Tomei de novo Tomei outra vez Tomei de novo Eita, Brasil Estou tomando É aqui, hein? Acabou a música Meu Deus do céu Olha o barulho do bagulho Ela já está cantando lá no fundo Olha lá Acabou com o museu Acabou com o museu, hein? Eves on the other side Olha ela aí, ó Vixe, meu Olha isso aqui Ela enraizou o negócio Ó, mandou, ficou quieta, né? Ô, louco, mandou calar a boca Agora vamos Vamos de bala Ou não? Veio parabenizar pela gravidez Vim sim Vim sim Pode deixar Chegando perto Acho que ela não vai deixar Não vai deixar não, hein? Ih, Brasil Ih, Brasil Fez uma minhoca gigante Aí não dá pra gente Usar nossa arma não Caramba, como é que a gente Vai lutar contra isso, bicho? Eles não viram esse bicho aí? O Daniel só quer vingar a mulher dele, mano A cidade toda se lascou Olha, medicou ela com alguma coisa? Quem medicou? Dr. Clank? Não entendi Não entendi Meu Deus, Brasil, que bizarro o negócio A história é verdadeira Sua mãe A história é verdadeira A história é verdadeira O IV original estava presente na Maia A história é verdadeira A história é verdadeira A história é verdadeira Caramba, velho A Maia é o mitocôndria original No caso é a irmã dela O que é o mitocôndria original? Os times de helicópter e não sei o que O que é o mitocôndria original? O que é o mitocôndria original? Vamos ver se eles vão conseguir O rádio? As forças armadas estão se movimentando Tava na hora, né? O que é o mitocôndria, mano? O que é o mitocôndria original? Vai dar não, Brasil? Vai dar não, Brasil? Nossa! Destruja dois helicópteros de uma vez Ô, louco, desvia! Caramba, matou todo mundo, velho O Lorenz foi, velho O que é o mitocôndria original? O que é o mitocôndria original? Tchau, tchau, tchau. Sim. Acompanhar ela, velho. Rapaziada, o negócio é o seguinte, a gente vai ficando por aqui, nesse episódio, ficou bem longo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de fazer um comentário aí pra ajudar a firma a crescer nesse mundão do YouTube de várias e várias gameplays. A gente faz tudo isso com muito carinho, com muito respeito, a obra que foi construída no passado e que hoje merece uma atenção muito grande pelo conteúdo vasto que ela apresenta, né? Siga a gente nas redes sociais, tem Instagram e Facebook na descrição do vídeo, os links. Tem links no banner do canal que leva direto pras nossas redes. Lá sempre tá bem movimentado, sempre tem spoiler, tem algumas coisas que vão acontecer no canal bem interessantes. Mas sugiro vocês acompanhar a gente lá pra gente ficar conectado mais de perto, né? Por enquanto é isso, galera. A Melissa tá tentando parir a criança aí e o exército só tá tentando destruí-la, né? Mas a gente sofreu uma grande baixa. Por enquanto é isso, mas a gente já vai voltar já com as falas todas bonitinhas, presentes no próximo gameplay. Que provavelmente vai ser o final, né? Por hoje é só, então que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.